Salve, salve rapaziada, DitoPlay aqui e hoje trazendo o Option File Premium É o vídeo de instalação completo, passo a passo Pra quem vai jogar no Playstation 4 ou no Playstation 5 E vai utilizar o PC pra extrair o Option File, tá bom? E hoje eu vou dizendo que eu vou trazer um vídeo ensinando você a extrair e instalar certinho no PC E também um vídeo ensinando você a instalar pelo celular, tá bom? Então, quem não conhece o produto, o Option File Premium é o mais atualizado do mercado André Espirieira, Kennedy aqui, o Grêmio também já tá atualizado, o Internacional O Santos também, certo? O mais atualizado, rapaziada, o mais atualizado do YouTube, né? Eu acho que do YouTube e do mercado também, né? Temos também os novos uniformes da Puma que tá aparecendo aí, ó Aparecendo aí pra você, né? Eu vou mostrar aqui o do Master City E vou deixar aparecendo aí alguns uniformes aí, os novos da Puma, tá? Já tá nessa versão 665 Fix, tá bom? A versão Fix é a mesma coisa que a versão completa pra instalar, tá bom? Pelo menos aqui nessa versão 665, beleza? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos precisar de um notebook ou um PC e um pendrive, tá bom? Um pendrive de no mínimo 4GB Eu aconselho você, se você tiver como Pega um pendrive de 4GB Mas o de 8GB, mas o de 4GB, já beleza, tá? Mas eu aconselho que seja um pendrive de 8GB, beleza? Então, essa aqui é um pouco do... Isso é um pouco do Option Fire 1 Premium Agora, vamos para a instalação Vamos lá pro computador ou pro PC Baixar, extrair Eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? Bom, pessoal No link aí, no WhatsApp Vai tá um linkão grandão Com um monte de link O primeiro link vai te trazer pra cá, tá? Ou pra outra versão, né? Que coisa que não vai mudar muito Depois dessa versão aqui, tá bom? Então, você baixa, faz o download Arrasta pro seu pendrive aí, ó No meu caso é esse pendrive aqui, tá? Aí tem esse arquivo aqui, ó Option File 665, né? 66.5 fix Pode ser que seja outro, né? Pode ser que seja 667, 668, 7.2 Pode ser que seja outro Vai depender da versão que você tá instalando aí, tá bom? Você vai apertar o botão direito do mouse Com a senha, né? Com a senha A senha que tá vindo junto aí no linkão Você vai clicar aqui Colar a senha Eu aconselho sempre a colar Porque é cada senha filha da puta Então cola, cola Não vai olhando, cola, tá? Dá ok Já vai começar a extrair, ó Tá vendo, ó? Vai extrair, bonitinho, tal Depois que terminar de extrair Eu vou dar um corte no vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? Eu vou só deixar extrair ele completinho Quando ele terminar de extrair Eu volto com o vídeo Pessoal, depois de extrair A pasta vai ficar desse jeito aqui, ó Tá vendo, ó? Tem as pastinhas aqui, tá? Não é pra mexer em nada aqui dentro Não pode mexer, tá bom? Aqui você aperta o botão F2 no seu teclado, ó Eu acabei apertando errado ali Aperta o botão F2 no seu teclado E renomeia a pasta, ó Para o E-Pass Desse jeito aqui, ó O E-Pass, tá vendo? O E-Pass Porque senão o videogame não lê a pasta, tá? Então deixa assim o E-Pass E bora lá pro videogame continuar a instalação Bom pessoal, aqui no videogame novamente Eu tô aqui no Playstation 5 Mas é o mesmo caminho pra você que tá no Playstation 4 Também, tá bom? No Playstation 5 eu venho aqui na engrenagenzinha Em configurações Vou procurar a pasta armazenamento Agora eu vou procurar dados salvos, ó Tá vendo? Dados salvos É o mesmo caminho no Playstation 4 também, gente No caso, no Playstation 4 Não vai ter essa opção, ó De jogos para Playstation 5 Ou jogos para Playstation 4 Só essa aqui de Playstation 4 Ó Deixa carregar Vamos no PES aqui, ó Tá vendo? O PES 21 Vou selecionar aqui Tem essas opções aqui, pessoal Dados do sistema Dados editados E dados do time A gente vai apagar o dados editados Se tiver escrito aí também Backup de dados editados Você também seleciona e apaga, tá? Então selecionou ali Dá ok Vai em excluir E dá ok Apagou Ó Antes de apagar Ele pede para a gente encerrar o PES, né? Porque o PES estava ali conectado Estava rodando ali Ele pede para encerrar, ó Aí eu volto ali para ver Já foi o dados editados, tá? Então agora Vamos Iniciar o PES de novo Tá? Lembrando que o Option File Premium Você pode adquirir ele Pelo Instagram Tá? Tá aí no Na descrição do vídeo O Instagram Para você poder adquirir o Option File Premium Lembrando Já vou avisar você Que é um Option File Pago Porém Ele cabe no bolso Por que que ele cabe no bolso? É um Option File Pago Porém ele cabe no bolso, tá? Ele é um Option File Barato É um Option File Que você vai ter atualização toda semana Em questão de 6 atualizações Ou mais, tá? O prometido é 5 Mas normalmente é 6 ou mais No mês Suporte Tutorial Tem um grupo para você Trocar ideia, né? Com a pessoa Te, sabe? Te ajudando Se você não sabe nada Não sabe nada Nunca instalou um Option File Esse aqui Eu garanto para você Que você instala, tá bom? Então vamos aqui Começar a instalação de novo, né? A instalação já no videogame Vamos esperar carregar Um pouquinho ali Normal, tá gente? Lembrando Que se você for instalar Esse Option File De quarta para quinta Que é o dia da atualização ao vivo Você não vai conseguir, tá bom? Porque você precisa aplicar A atualização ao vivo E de quarta para quinta-feira Não tem como, tá? Então é só um adendo aí Para você que vai instalar Às vezes pode ser que dê Alguma coisa errada Mas você já está sabendo Vamos fechar aqui, ó Deixa eu fechar Deixa eu fechar Pronto Vou em configurações Aplicar atualização ao vivo, né? Eu vou aplicar um pouco Do que a Konami fez, né? Que é praticamente nada Mas eu vou Colocar aí Deixa as duas caixinhas marcadas E dá ok Ó Para fazer alterações No modo editar É necessário criar dados de edição Ou seja Os dados editados Que a gente acabou de apagar Você está assim aqui Vai criar um dados editados É uma coisa bem simples E bem rápida Ó Ok Tá carregando aí, ó Tá vendo? A atualização ao vivo Se acontecer de você vir instalar isso aqui Na quarta para quinta-feira No dia da manutenção do servidor Você não vai conseguir instalar, tá? Você não vai conseguir aplicar a atualização ao vivo Você consegue instalar lá dentro do menu editar Mas a atualização ao vivo Você não vai conseguir aplicar, tá? Eu estou avisando Porque tem muita gente que tem dúvida Então Esse vídeo é justamente Para te ensinar A instalar o Option File Premium E também Para tirar as suas dúvidas, né? A gente Está fazendo um vídeo completão Bem grande, tá? Por sinal Porém Vai tirar todas as suas dúvidas Todas Então Deixa eu terminar aqui Eu vou dar um cortezinho aqui Tudo que for carregamento Eu vou dar um corte Para o vídeo não ficar tão grande Tá, gente? Pronto, pessoal Instalando ali Aplicando essa atualização ao vivo Você dá o sim aqui, né? Porque vai criar um dado Salvo, né? Já criou um dado editado ali Deu ok Pronto Aqui Deixa só carregar ali E a gente pode já entrar no modo editar Ó Vamos lá no modo editar Você vai carregar as imagens Vem aqui em jogadores Em editar jogador Você pode ver, ó Não tem nada Tá vendo? Tá tudo desorganizado Tá vendo? Tá tudo errado Tudo zoado Beleza Então Primeiro passo Que você tem que fazer aqui Agora Você pega o pendrive Do jeito que a gente fez ali no computador Né? Que a gente extraiu Que a gente trocou de nome Colocou bonitinho A letra O EPS Tudo em maiúsculo Você coloca o pendrive Aqui no videogame Tá? Coloca o pendrive no videogame Colocou o pendrive no videogame? Beleza Vamos em importar e exportar Vamos apagar imagens Se você Vem, ó Ó o caminho de novo Apagar imagens Uniforme G Nenhum dado disponível Caso tenha Alguma coisa aí Você tem que apagar Tudo Você seleciona todos os uniformes E apaga Aqui novamente, ó Ó Aqui no P Já tem, ó Tá vendo? Você seleciona aqui Apagar todas as imagens E dá OK O que vai acontecer? Vai apagar Todas as imagens Que ficaram Escondidas aí No seu PES Né? Engraçado, né gente? A gente foi lá Apagou o armazenamento Né? Apagou tudo Do sistema do videogame E ainda Fica aqui Porque isso aqui É uma espécie de caixa Né? De um cachê Que fica salvo Dentro do jogo Então é por isso Que você tem que Tomar bastante cuidado Na hora de instalar Um Option File Vocês viram Na primeira parte Ele não tinha Né? Nenhum uniforme G Mas os uniformes P Já tinham Uma porrada, né? Quase mil uniforme P Né? Isso é louco, mano Então por isso Que eu falo Vamos seguir passo a passo Bem devagarzinho Que você não precisa Instalar outras vezes Se você errar Fazer as coisas De qualquer jeito Querer pular Com pressa A ansiedade de jogar Vai ser pior Por que vai ser pior? Porque você não vai Conseguir instalar Então, né? Deixa eu instalar aqui Né? Vou terminar de apagar Aqui os uniformes 918 Que porrada, hein? Uma porrada Pronto Agora a gente vai fazer isso Com todas as opções Ó, tá vendo? Vai selecionar ali Apagar tudo Ó Vamos fazer isso Com todas as opções Tudo, 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 tudo Lembrando que eu não vou cortar Muita coisa, tá? Eu vou cortar mais Nas coisas demoradas Mas nas coisas mais leves Eu não vou cortar, tá, gente? Ó, embremias de times Agora embremias de competição Vamos apagar também Lembrando que eu já vou estar fazendo As novas Os novos embremias de competição Aqui nas próximas atualizações, né? Foto de técnico também, ó Vou dar uma reformulada Em todas as fotos de técnicos Por isso que vocês podem ver Que tem até poucas fotos ali E eu nem tô editando muito as fotos Por isso Eu vou dar uma reformulada, ó Agora O logotipo ali, né? As imagens de patrocinador, né? Como eu já diria meu amigo, né? Os recames do Plim Plim, né? São os patrocinadores Que levam a gente pra frente, né? Vamos terminar aqui 654 imagens O logotipo ali, né? Bom, pessoal Feito isso Só dá ok ali E agora a gente pode ver, ó Tá vendo, ó Nenhum dado disponível Uniforme IP Nenhum dado disponível Embremias de time Nenhum dado disponível Já era, ó Não tem nada Tá vazio o PES O PES tá totalmente Nu Está pelado, tá? Do jeito que veio de fábrica Agora a gente vai Com o pendrive já ali No videogame Vamos importar competição Bom, pessoal Com o pendrive Já no videogame A gente vem aqui Importar competição Aperta ok ali Já vai ler Tá vendo? Porque a gente fez a pastinha O E-PES A gente vai carregar as competições Aperta quadrado Ó Marcou todas as opções Todas as competições Aperta a primeira opção aqui Deixa a caixinha Sempre marcada Na competição E dá ok Pessoal São 55 competições Tá? E o padrão É o máximo Que dá pra colocar aqui No PES Tá bom? Não vou cortar aqui Porque é uma coisa Bem simples É rápido também Né? Então Quando é assim Eu acho que não há necessidade De cortar Né, gente? A gente vai assistindo o vídeo Passo a passo Devagarinho Vai instalar tudo certinho Então não precisa Cortar em coisa assim Tá bom? Pessoal Lembrando Se você quer adquirir Seu Option File O link tá aí Na descrição Tá? Primeiro comentário Primeiro comentário Não, né? Na descrição O primeiro link Aí na descrição Vai te levar Pelo Instagram E lá você vai poder Adquirir seu Option File Tá? Lembrando Já é um Option File Pago Tá, gente? Já tô avisando Pra quem não tem Ou acha que é de graça Pra não ir Nem perder o tempo Seu lá Tá? Então tô avisando você Feito isso Dá ok Justamente Porque é um Option File Diferenciado Pessoal Muito diferenciado Vocês vão ver agora Importar Time Aperta ali Opção Aperta o X Seleciona o pendrive Aqui Olha a porrada De time Que tem Olha a porrada De time Que tem Ó Uma Tonelada O que você vai fazer? Você vai apertar O quadrado Vai marcar Todos os times Ó Tá vendo? Marcou todos os times Todos os times Tudo marcadinho Ó E tem uma E tem uma jogadinha De mestre aqui Rapaziada Que vocês podem ver Deixa eu chegar no time aqui Que eu vou mostrar pra vocês Né Cadê? Cadê? Tá por aqui Pessoal Aqui ó Juventus Foro Juventus Casa Que é uma opção Pra você ver qual uniforme Você quer colocar Temos também Deixa eu ver Subir um pouco aqui Né Gente Porque é muita coisa Né A gente fica até perdido PSG Quatro opção De uniforme Mas como que eu vou pôr Quatro opções De uniforme Sendo que só cabe um Calma Que eu vou te ensinar Eu vou te explicar Tá bom? O vídeo é justamente Pra isso Temos aí o Real Madrid Balinha ali Completinho Aqui ó Barcelona também Casa e fora Nossa Você deve estar se perguntando O que que é isso Né A opção pessoal É a opção De ter vários uniformes Né Poder trocar de uniforme A hora que quiser De times que são licenciados Tá bom? Então Feito isso Marcou todos os times Essa aqui é a primeira Parte A parte mais demorada Na minha opinião Você vai apertar aqui Na primeira opção Tem as duas caixinhas Não tem? Aplicar dados De jogadores E escalação Que é os jogadores E aqui importar Importação de arquivos De imagem Você seleciona Só a caixinha de baixo E dá ok Lembrando Que quando você For voltar aqui Você vai voltar aqui Daqui a pouco Você vai selecionar As duas caixinhas Então Presta bastante atenção Pra não sair pulando Seleciona essa caixinha Dá ok 766 times Pessoal Vale lembrar Vale lembrar Que dependendo De qual Versão você está instalando Não vai bater Com esse número Tá? Pode ser 800 Pode ser 900 Pode ser 500 Pode ser 600 Não vai bater Com esse número Só vai bater Com o número Essa versão A versão 6.6.5 fixa Tá bom? Então aqui Eu vou dar um corte No vídeo Pro vídeo não ficar Muito longo E já já Eu volto Pessoal Bom pessoal Depois que importou Todos os times A gente só volta aqui Dá ok Deixa aí Importando Vai tomar uma água Vai tomar um banho Demora pra caramba É muito time Aí você volta aqui Importar time Aperta ok Seleciona o pendrive E aí Você vai lá Nos times Que tem o número 1 na frente Tá vendo? O número 1 na frente Tá? Pessoal Eu falei no começo Do vídeo No começo Da instalação Que existem opções De times licenciados Por exemplo Temos o Flamengo Aqui ó Tá vendo? Tem os times brasileiros Aí tem ó Flamengo É C Que é com Calção branco Flamengo Calção preto Flamengo fora Grêmio casa Grêmio Grêmio casa 1 Grêmio casa 2 Grêmio fora Tá? O Internacional 1 O Internacional Casa 2 Por que gente? Isso aqui é opções Do quarto uniforme Você pode escolher Qual você quer né? Qual opção você quer Colocar ali ó Tá? Então sempre que tiver aqui Você vai escolher Um só desses Por exemplo Tem o Flamengo Com calção branco Tá? Eu vou importar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Tem o Flamengo Com calção branco Beleza Flamengo Com calção branco Vou lá em cima Escolhi só ele Marca as duas caixinhas E dou ok ó Flamengo Com calção branco Casa Beleza Vou vir aqui ó Tem jogadores Opa Vou vir aqui em times né? Vamos lá no Flamengo Uniforme Já tá aqui ó Flamengo Com calção branco Tá? Lembrando que eu Atualizei esse uniforme Aqui Ontem ó Tá vendo? Total energies Totalmente atualizado Gente A escalação também Já tá certinha né? Já trouxe aqui O Andréas Pereiras E o Kennedy Tá tudo certo Beleza Seguinte Ah mas Odito Mas como assim? Eu não tô entendendo É porque é o quarto uniforme Não dá pra mexer gente Não dá pra colocar muitos uniformes Aí a gente fica atualizando Só o quarto Tá? Essa é a diferença Tá? Então ó Agora eu vou marcar Todos os times Que tem o número 1 Na frente Todos que tem o número 1 Na frente eu vou marcar Eu vou lá embaixo Só que eu vou mostrar pra vocês O Flamengo primeiro Vocês repararam que o calção do Flamengo Tá o calção branco? Tá o uniforme 1 Com o calção branco Certo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou importar o O Flamengo de novo Só que é esse aqui ó O Flamengo fora Tá? Só pra vocês verem a diferença Vou importar o Flamengo fora Vou na primeira opção ali Deixo as duas caixas marcadas E dou ok Dou ok Vamos lá ver o Flamengo O Flamengo vai estar O mesmo time Do mesmo jeito Super atualizado Só que com Um novo uniforme Ó Vamos lá Uniforme Agora o quarto É o segundo Então é assim Que vocês vão fazer Pra poder usar Vários uniformes Tá? Você pode estar Na Master Liga E vir fazer Tá? Isso aqui é super de boa Agora a gente vai instalar Todos os outros times Tá? Foi igual eu falei pra vocês Sempre que tem várias opções Vocês não vão escolher Muitas Tá? Você escolhe só uma opção Eu vou mostrar agora Ó Por exemplo Aqui ó Tem Não tem nada Então a gente vai escolhendo Todos os times que tem o número 1 na frente A gente marca agora Nessa segunda etapa Por exemplo Quando chegar um time que tem o número 1 na frente Que nem 1 Juventus E tem fora E casa A gente escolhe só um Eu vou jogar com o uniforme Casa da Juventus Então eu escolho só esse E o segundo Eu deixo quieto Então eu vou Vou marcando Tá vendo? Continuo marcando Vou que vou Ó Vão subindo Vão subindo Vão de boa Vou indo Até marcar todos os times que tem o número 1 na frente Gente Todos Aqui ó PSG ó Outro time que tem várias opções PSG fora Esse é o branco PSG casa Esse é o azul PSG roxo É aquele azulão lá Meio roxão lá Parece que caiu uma candida na camisa preta Mas é bonita E o PSG treino Eu gosto Do uniforme do PSG O roxo Então eu vou deixar o roxo Mas você pode colocar qualquer um Desses aqui Somente um Tá? Como tem o PSG Escolhe só um Mesma coisa que a Juventus Aí a gente continua marcando Ó Vamos marcando Vamos marcando Ó Mesma coisa Barcelona O casa é o uniforme Aquele novo Da Cruz lá E o fora é aquele meio lilás Como eu gosto do uniforme Meio lilás Eu marco Só o fora Tá? Mesma coisa gente Pô Vamos continuando Vamos continuando Até acabar todos Todos os times que tem o número 1 na frente Tá? Porque é o padrão De instalação Vamos subindo Vamos subindo Ó Cruzeiro branco Ó E cruzeiro verde Esse aqui é o cruzeiro Com o centenário Eu vou Depois eu vou atualizar aqui Eu vou mudar pra ficar com o mesmo nome Né? Mas por enquanto vai ficar assim Ó Cruzeiro branco Que é o branco centenário Eu não vou marcar E vou marcar o cruzeiro verde Que é o verde centenário Que eu achei muito bonito Mesma coisa aqui Bota fogo Azul claro Azul escuro Vou deixar o azul É Isso Não Vou deixar o azul escuro Pra gente jogar Ó Se você marca Se você deixa de marcar Você não vai escolher Tá? Eu vou jogar com o azul escuro Continuo marcando Vou marcando Se vocês não entenderem Lá no grupo De Compra No grupo que você tiver Lá do option file É só você perguntar Pro ADM Né? Que ele vai te explicar Ó Internacional casa 1 E casa 2 Né? Você escolhe somente um Deixa só um marcado Ó Grêmio Fora Grêmio 1 Grêmio 2 Grêmio fora Mesma coisa Escolhe só um Marcar só esse Flamengo Tá vendo? Vou deixar o Flamengo Com calção preto Escolhe só um também Ó Vamos marcando Vamos marcando Quando eu tenho Vamos ver Quando eu tenho Um número assim ó 1 E Flamengo É Você já sabe Que vai ter várias opções De uniforme Aí você sempre bate um olho Pra ver se você não marcou Sem querer Ou deixou desmarcar Sem querer Algum time Tá bom? Então a gente vai marcar Todos os times Que tem o número 1 Na frente Igual eu tô falando Pra vocês Depois que a gente Marcar todo esse time A gente vai voltar Pra conferir Gente Porque a instalação Ela tem que ser feita Apenas uma vez Você tem que voltar Aqui pra importar time Só quando você for trocar o uniforme E não tiver jeito Tá? É assim que se faz A instalação Vamos marcando Aqui tudo Na hora que acabar Os times com o número 1 Na frente A gente para É time É time É time Até umas horas Já que tá A gente tá D'Onesc Ali com o novo uniforme Rapaz É time É muito time O Fix O Boca Juniors Olha a porrada De time que tem aqui Gente Foi como eu falei Existem muitos Option Files De graça Existe Mas muitos Option Files Também sem qualidade Então vale muito a pena É um precinho Que cabe no bolso É um preço bom E que você vai Vai se sentir Realizado Você vai ver Que valeu a pena Então vamos marcando Aqui Vamos continuar marcando Pra vocês verem Que instalação Quanto mais complicada A instalação Melhor é o Option File Significa que tá Mais bem feito Mais elaborado Tá bem elaboradinho Com muitas coisas Aqui acabou Eu até comebronho Até marquei Mais pra cima O primeiro é a Argentina Gente Pode ser que no de vocês Tenha outro time Então você vai pelo Número 1 na frente Não vai pelo nome Acabou Tô conferindo Não marquei Agora eu vou voltar Pra ver Tá tudo marcado Todos os times Com o número 1 Na frente marcado Tudo marcadinho Tudo marcadinho Tudo marcadinho Bonito Vamos voltar Pra ver Tá só desmarcado Os times Que tem opção De uniforme Que nem o Flamengo O Flamengo Tem opção De uniforme Então ele tá Marcado Só uma opção Dele Tá vendo Flamengo O Grêmio Também Tá marcado Só uma opção O Internacional Também Em breve A gente vai Colocar mais opções Nos outros times Também Tá No Botafogo Só tem uma opção Marcada E aqui ó No Cruzeiro Também Só tem uma Só tem Cruzeiro Verde Porque não adianta Você marcar as duas Não vai pegar Só vai pegar uma Tá Então ó Tando confirmado Tando tudo certo Aqui mais um Fora Que é o Barcelona Tando tudo certo Aqui ó O PSG Tem quatro opções Eu deixei marcado o roxo Dando tudo certo Dando tudo certo ali Conferindo Conferindo É só a Juventus Se eu não me engano Ó O Empoli Tava desmarcado Por isso que eu falo Vamos conferir Tá A Juventus Tava Tá certa Então É isso Feito isso Você vai lá Pra cima Vai apertar Configurações detalhadas Aqui Aí você marca As duas caixinhas Ó Tá vendo Deixa as duas caixinhas Marcadas E dá Ok 429 times Gente Agora vai demorar Bastante Tá Eu aconselho você A ir tomar um café Beber uma água Porque vai demorar Muito Muito mesmo Então Bora dar uma voltinha Aí Bora almoçar Né E já já Você volta aqui E eu também Vou dar um corte No vídeo Já já eu volto Pronto Feito isso pessoal A gente já Confirma aqui Aí você já pode ver Que tá tudo certo Todos os jogadores Estão aqui Nos times Ó Deixa eu mostrar aqui Vamos lá no Brasileirão Ó Tudo certinho Tudo autorizado Beleza O que que falta pra gente Arrumar competição Aí vem aqui Estrutura de competição Número de participantes Aí a gente deixa No Uruguaio 16 Na Bundesliga 18 E na Day League A gente deixa 20 Pra confirmar aqui Pra ver se eu fiz certo Aí na América A gente não precisa nem mexer Né Que é o campeonato O Uruguai Certo Na Europa Que é a Bundesliga Eu ainda vou atualizar Alguns times Né Na Bundesliga Que tem dois times Que subiram Da segunda divisão Que serão atualizados Que eu vou arrumar Mas enquanto Não dá tempo Não deu tempo ainda De arrumar A gente continua jogando Com elas É só trocar os times Né Os times principais Ali ó Trocar os principais O Leipzig O Salzburg ali também Que não é um Não é um time alemão Pessoal Hamburgo Temos a Armínia Trocar aqui Pelo Armínia Vocês podem ver Que a Bundesliga Ela vai ficar Desse jeito aqui ó Com nenhum time Que não é Da Alemanha Certo Agora vamos Para A J League Que é a única Que falta J Leaguezinha Na J League É fácil Tem alguns times Aqui que não é daqui Vamos pegar Esse Out Hard Aqui ó A gente já troca Ele já Pelo top Tem 3 ou 4 times Aqui ó Vai ser o Kobe Também O Perpohang O Auckland Jokohama E os outros dois Estão aqui ó O Azepa E o Tokushima O Tokushima A gente coloca No lugar do Alzira E esse O Salia A gente coloca No lugar do Azepa Aí fica assim A nossa J League Tudo certinho Agora Finalmente A gente Terminou De instalar O OptiAlfile Não se esqueça De salvar Salva aqui E também Não se esqueça De uma coisa Muito importante Que as pessoas Não fazem Não fazem Mesmo De jeito nenhum Por exemplo Você vem aqui No PSG Né Tá ali o Mestre Tá tudo certinho É sair aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Sair Deixa eu carregar Aqui né Deixa eu carregar Aqui Vamos carregar Vamos no Início Partida Local Você vem direto Ali Tem muita Gente Que faz isso Pessoal Vocês não tem Noção De quanta Gente Elas Vem Jogar A partida Local Vem jogar Sem desligar A atualização Ao vivo O que que acontece O videogame Não lê Ó Que nem A atualização Ao vivo Tá aqui ó Ele Foi Aconteceu Ali Que nem O Santos E PSG Por exemplo Santos E PSG Santos E PSG Tá ali ó Tá totalmente Errado Nem o O Tardeirão Tem ali ó Mas se você Voltar ó Volta Aperta Aperta o botão R3 Desliga Atualização Ao vivo Agora já Tá certinho O Santos Ó lá O mestre Lá do outro lado O Diego Tardelli Tá aqui ó É Na reserva né Porque ele Chegou esses dias No time Tá vendo Então é bem simples É bem rápido Você instalar aqui Só você ter paciência Você instala facinho E obrigado Obrigado você também Que assistiu o vídeo Muito obrigado você também Que escutou do canal E é nóis Valeu Falou Obrigado Tchau Tchau